Então, começando. Hoje, então, aula do dia 1º de fevereiro de 2021, da disciplina de fisiomecânica da locomoção terrestre. Vamos dar sequência ao conteúdo. Na aula passada, estamos atrasados em relação ao plano de ensino inicial, em uma aula ainda, e hoje o assunto é sobre mecanismos minimizadores do gasto energético. Dois pontos. Mecanismo pendular, o mecanismo minimizador da caminhada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse mecanismo, que vai ser apresentado através da explicação de algumas variáveis que são determinantes desse mecanismo, mas que, de certa forma, explica como o nosso organismo tem como estratégia de postura corporal minimizar ou atenuar o gasto energético para se deslocar no espaço. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse mecanismo pendular. Eu já vou começar aqui compartilhando tela. Na aula passada, nós falamos, então, de variáveis que são muito importantes para entender esses modelos, esses mecanismos minimizadores, que é a compreensão do que é trabalho mecânico, o trabalho mecânico, a compreensão do que é um trabalho mecânico externo, interno, que são as componentes do trabalho mecânico total, o movimento. falamos de eficiência e economia, do ponto de vista mais fisiológico também. Então, vamos lá. Mais exatamente. Então, só para trazer como introdução. Na aula passada, nós vimos, então, essa figura do artigo de revisão do professor Saibene e do professor Minetti, de 2003, onde eles explicam, de modo figurativo, assim, ou mais até conceitual, como se comportam os dois modelos minimizadores do gasto energético. No da esquerda é o da caminhada, então, é o que nós vamos falar mais hoje. Então, temos que lembrar que é um mecanismo que trata de uma economia de energia, uma forma de transferência de energia, especialmente entre tipos de energia mecânica. E ali a gente tem uma variação básica, que é a energia vertical, que é principalmente potencial, que tem a ver com a altura do nosso corpo ao longo do movimento, da caminhada, e energia horizontal, que é apenas energia cinética. Então, como eu transformo energia potencial em cinética e vice-versa? Cinética em potencial, um modelo aqui de um pêndulo invertido, onde o ponto fixo é o solo, ali, é o pé no solo, e aqui a trajetória do nosso corpo ao longo desse movimento. E aqui a gente viu também o da corrida, mas não vai ser o assunto de hoje, então vamos direto para o da caminhada. Vamos lá. Então, a principal variável que determina o mecanismo pendular é o recover. É uma variável que a gente nunca traduziu para o português. As traduções pareciam muito genéricas e mais complicavam na cabeça do aluno, que geralmente não tem esse conteúdo do que outra coisa, por isso a gente manteve o termo em inglês, embora eu não goste de usar termos em inglês quando não são necessários. Mas é recovery, que seria a tradução de uma recuperação, só que pendular. Pendular recovery. Então, o recovery vai tratar dessa forma de transferência de energia e minimização de energia por via pendular. Então, vejam que na equação aqui, eu tenho, não é uma função, é uma equação, ela começa com 100%, o valor no início só vai me indicar que eu vou torná-la em percentual. Vai ser sempre um índice entre 0 e 1, que eu multiplico por 100 e vou ter um valor entre 0 e 100. E ela, para calcular o recovery, eu vou precisar de três variáveis, vou precisar de três valores, que vão ser colocados desse modo algébrico que vocês estão visualizando aí, que é o trabalho forward, que é a quantidade de trabalho, e aqui, todos esses trabalhos que estão nessa equação são sempre trabalhos positivos, são sempre variações positivas daquela energia mecânica que a gente vai estar calculando. Então, o trabalho forward vai ser o somatório dos incrementos das energias cinéticas horizontal, ou forward, à frente. Então, eu vou calcular da curva de energia cinética do meu centro de massa, energia cinética mv ao quadrado dividido por 2, ou seja, vai ser sempre dependente da velocidade, então, conforme eu vou aumentando essa velocidade, ao quadrado dividido por 2, eu aumento essa energia, aumento, diminuo, aumento, depois eu vou ver alguma curva ali ao longo do passo, e o que eu faço? Eu calculo todos os incrementos positivos dessa variação ao longo de um passo, que é onde as energias se repetem, é ao longo do passo. Se eu for calcular ao longo da passada, eu posso fazer, mas eu vou ter dois passos. Eu vou ter duas variações, que se eu aceitar uma simetria, elas vão ser exatamente iguais, porque as energias acontecem, as variações ao longo do passo. Então, vou ter essa energia cinética, que eu vou chamar de forward, que vai me dar esse trabalho forward, que é o WF, trabalho forward. Eu vou ter o trabalho vertical, que são todas as variações de energia do meu centro de massa, do ponto de vista vertical, e aqui entra mais uma, além da cinética. Tem a cinética, que é muito pequena, é quase sempre negligenciada, e tem a principal, que é a energia potencial. Esse é o segundo tipo de energia, que vai ser a principal aqui, a energia potencial. Então, aqui eu poderia até simplificar, e nós vamos ver hoje algum material de artigo, onde vai se trazer essas variações aqui, chamadas de cinética, e aqui potencial. Então, vai-se já aceitar que cinética é apenas anteroposterior, porque é a principal, e a vertical é, predominantemente, potencial. Então, por isso vai se chamar já de potencial. Mas em outros materiais, como o do professor Minetti, é tratado assim, de forward e vertical. E vejam que essas duas componentes aqui, calculadas em separado, quando eu calculo, advindo das energias de cada uma delas, eu vou ter esses dois trabalhos, elas aparecem também aqui no denominador. O que vai variar entre numerador e denominador é a adição do trabalho externo. O trabalho externo vai ser, ponto a ponto, aquela curva, as duas curvas de energia, potencial e cinética, somadas, ponto a ponto, ao longo do passo. A resposta dessa curva vai ser uma curva mais achapada. E lembrem que o trabalho vertical e forward, eles são em oposição de fase. um aumenta, o outro diminui ao longo do tempo. Então, quando eu somo as duas curvas, que vai me dar parte do cálculo do trabalho externo, essa curva vai ser atenuada. E essa quantidade, esse trabalho externo, que é super importante, a gente viu como a gente calcula na aula passada, vai ser ele o diferencial. é ele que vai modificar diretamente esse resultado do recovery. Deixa eu ver aqui, parece que tem um convite que é só entrar aqui. Muito bem. Se aparecer alguém pedindo aí para entrar, eu estiver desligado, me aviso, sou campeão de passar reto. Mas então, pessoal, o que acontece? Aqui a gente já vê que realmente o recovery vai ter muita relação com esse trabalho externo. E resumindo um pouco, agora, conceitualmente, o papo disso é o seguinte, é que o recovery vai marcar, quanto melhor o recovery, digamos assim, digamos que a gente fosse um pêndulo perfeito. Meu recovery é 100%. Tudo que eu transformo de energia cinética vira potencial e vice-versa, ao longo do passo. Coisa que não pode acontecer no mundo real, mas para fins de exemplo, 100%. Se é 100%, imaginem a curva de energia potencial e cinética, ela sendo uma o espelho da outra rebatido. Exatamente. Cada aumento de joule de uma é a redução de um joule de outra. E assim por diante. É um espelho um do outro. Se fosse assim, quando eu somasse as duas curvas, eu ia ter uma energia externa que vai me dar o trabalho externo numa linha. Uma linha exata, horizontal. e eu não ia ter variação de energia, meu trabalho seria zero. Onde o recovery seria 100%, meu trabalho externo seria zero. Mas não é assim. O máximo de recovery que o ser humano consegue alcançar é em torno de 65% a 70%. 65% a 70%. Isso indica que há ainda ali uns 30%, 35% de energia que eu tenho que abastecer com energia muscular. Porque meu sistema não é perfeito nem na situação mais otimizada. E aí, o que acontece? Ali, o meu trabalho externo, eu tenho um pouco de trabalho externo. Só que como o recovery é máximo, é 65%, 75%, meu trabalho externo é o mínimo. Depois a gente vai ver essas curvas ao longo das velocidades. Mas as coisas vão se fechar. Recovery muito alto, trabalho externo muito baixo. Esse é o sentido da coisa. O que vai repercutir sobre o que para nós que interessa para análise fisiomecânica? É que nessa situação onde o recovery é alto, é máximo, que eu falei que é de 65% a 70%, depois eu vou dizer em qual condição exatamente, mas nessa situação o trabalho externo é mínimo, é relativamente pequeno, porque o recovery está funcionando bem. E isso vai interessar por quê? Aí eu tenho uma setinha, o recovery impacta sobre o trabalho externo e o trabalho externo impacta sobre o custo de transporte, o custo metabólico. Essas contas fecham. Nós vamos ver que não é exatamente na mesma velocidade, mas é muito próxima. e de modo geral, a gente vai poder explicar que, bom, o quanto nós gastamos de energia para caminhar, ou seja, o nosso custo de transporte para caminhar é extremamente dependente do trabalho externo e, por consequência, do recovery pendular. O recovery é o fator principal que explica a economia de caminhada em várias velocidades. Na corrida, é muito baixo. Esse mecanismo quase que desaparece. A gente falou, ele passa de oposição de fase para estar em fase. Então, é como ligar um câmbio, é uma marcha que eu engato e mudo a minha estratégia mecânica de locomoção e isso implica no desaparecimento quase completo desse pêndulo. e é sempre abaixo de 5%. Ele não interessa como um fator explicativo da economia. O que acontece, gente? Aqui eu tenho uma curva da energia, do recovery energético, esse pendular, em função das velocidades, o W aqui é de caminhada. Então, vejam aqui, eu queria mostrar mais esse fator aqui. Aqui tem outros tipos de locomoção para vocês entenderem, mas vejam que a corrida é muito baixa. Por enquanto, é isso. que nos interessa. Então, é ver que o recovery máximo aqui vai acontecer abaixo de 2 metros por segundo. Ele vai acontecer numa velocidade relativamente baixa, mas intermediária. Não é na menor possível. Conforme eu vou me aproximando de zero, vejam que o recovery vai caindo. Então, aí entra a questão da locomoção patológica ou do idoso que tem dificuldade de locomoção. ele pode ter até nenhuma alteração importante de margem, mas por ele estar caminhando em velocidades baixas, ele vai pagar um preço. O pêndulo dele vai para o espaço, começa a cair demais, e isso vai implicar no quê? Um pêndulo baixo vai implicar num trabalho externo alto e num custo de transporte alto, numa economia alta. por isso que se a gente fosse plotar aqui a curva de custo metabólico, seria uma curva rebatida dessa aqui. Essa aqui é um U invertido, a curva de custo é um U, ou J, como a gente às vezes chama, mas é um U. Tem esse formato aqui, que não é por coincidência que a curva aqui do custo, onde é menor o trabalho, nós vamos ver que o recover é maior. e tem essa ligação mecânica-energética. Quando eu gasto pouca energia, vamos partir agora do raciocínio, da onde a gente aprendeu até agora. A gente sabe que quando nós caminhamos a 4,5 quilômetros por hora, o meu pêndulo é otimizado. Eu gasto pouca energia, eu tenho aquele formato em U. A parte baixa do U, vocês viram no exercício das funções quadráticas, ela é definida lá por uma junção daquelas funções. É naquela velocidade que eu gasto menos energia. Exatamente é naquela velocidade, é o próximo dela, onde o meu trabalho externo também é menor. Por quê? Porque a maior parte da geração de energia para caminhar é para gerar trabalho mecânico. Então, eu tenho menor custo, vou ter menor trabalho externo. E por que eu tenho menor trabalho externo? O segundo porquê, por causa do recovery, porque o recovery ali está maximizado. Eu vou precisar de menos trabalho externo, menos gasto energético. Bom, outra coisa, gente, esse recovery é independente do tamanho. Essa é a mensagem que esse gráfico tenta passar para vocês. Ele independe do tamanho. Mas, claro, quando eu controlo os efeitos de tamanho. Então, quando eu avalio as pessoas em função do tamanho delas, e aqui tem, por exemplo, dados de pigmel, anões e crianças de várias idades. Quando eu ploto elas todas sobre a velocidade, mas normalizada, isso aqui o L é comprimento, isso aqui é G de aceleração gravitacional, depois a gente falar sobre isso, a forma mais correta de normalizar é usando a teoria das similaridades dinâmicas, que não é simplesmente dividir por tamanho da perna, que poderia ser intuitivamente a gente pensar, divide pelo comprimento de perna, vai normalizar os efeitos de tamanho sobre a velocidade. Não, é um pouquinho mais complicado, mas, de qualquer jeito, depende do tamanho da perna. Isso tem uma questão pelo modelo pendular mesmo, se eu tenho um pêndulo maior, eu tendo a oscilar mais horizontalmente, isso vai implicar em velocidades um pouco maiores. Em outras palavras, a coisa prática, se eu coloco um adulto a caminhar do lado de uma criança, eu sei que, no mínimo, uma está fora da sua velocidade normal. Se o adulto estivesse caminhando na sua velocidade normal, a criança estaria correndo. Se a criança estiver caminhando na sua velocidade normal, o adulto tem que estar se arrastando, resumindo um pouco. Mas, quando eu controlo esses efeitos de tamanho, o recovery trabalha lindo. Vejam que é em cima dessa linha bem definida. Isso mostra que o recovery vai depender do tamanho, então, eu tenho que controlar esses efeitos para eu poder comparar. Se eu vou comparar o gasto energético, isso vai ter implicações até sobre o gasto energético, a gente já viu que as coisas estão ligadas. Então, eu quero analisar a economia de caminhada de uma pessoa muito baixa com outra muito alta. eu vou incorrer em erro se eu simplesmente colocá-las para caminhar na mesma velocidade, porque eu já sei que uma vai estar caminhando mais próxima da sua otimização e outra não. Resumindo, eu deveria colocar elas a caminhar em velocidades normalizadas, digamos assim, o que significa mais baixo e teria que caminhar um pouco mais lentamente do que a pessoa mais alta. Esse é um fator, ou seja, o tamanho vai influenciar sobre a energética e a fisiomecânica de caminhada. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre as determinantes do mecanismo pendular. agora eu vou começar a esmiuçar um pouquinho mecanismos. A gente já ligou as coisas principais, a gente já sabe que o custo de transporte ou a economia de caminhada é dependente do trabalho externo e, por consequência, é dependente do mecanismo pendular. Agora, vamos ver o que mecanicamente define melhor esse mecanismo pendular. lembrando que é sempre umas curvas que a gente vai ver depois que oscilam ao longo do passo essas energias, tanto a cinética quanto a potencial. Mas elas vão depender de coisas muito básicas. Imaginem as duas curvas lá em oposição de fase. É claro que para elas estarem funcionando bem, o mecanismo pendular esteja funcionando bem, eu preciso de que eu tenha uma congruidade, congruidade, que é o nome dessa variável, que indica o seguinte, essa congruidade vai me indicar o quanto as curvas estão flutuando paralelamente ou não. No caso, eu quero, para o mecanismo pendular, eu quero que essa congruidade seja muito baixa, porque se elas estiverem oscilando igualmente, aí elas estão em paralelo. Eu não quero isso. Eu quero uma oposição de fase, ou seja, eu quero que elas flutuem muito pouco da mesma forma. Então, a congruidade significa isso. O percentual do passo lá em que as energias cinética e potencial vão flutuar de modo igual. Elas vão flutuar paralelamente. Dividido por N frames, que aí eu vou ter o número de frames, de quadros de todo o passo. É uma forma de normalizar. Então, é o número de frames em que elas flutuam paralelamente ou iguais, dividido pelo número, pelo tempo do passo. Isso vai me dar um percentual, vai dar uma fração lá, que eu vou multiplicar por 100 e vou ter o percentual. Então, na caminhada, eu vou querer sempre o valor mais baixo para essa congruidade. Quanto mais baixo for, esse vai ser o indicador de que eu tenho chance de que o mecanismo pendular está funcionando bem. Ou seja, ele me dá uma informação mais temporal, fracional. O quanto em maior proporção temporal estou pendular ou não. Ele não me fala sobre o valor. Eu posso estar em oposição de fase com valores muito baixos no aumento de um e na redução do outro. Isso não interessa. Interessa se eles estão oscilando da mesma forma ou não. Outra variável que me ajuda a entender quando eu estou pendular, estou mais pendular ou menos, ou seja, com mais potencial para ser econômico ou não, é o deslocamento de fase ou phase shift. Deslocamento de fase. Aqui se usa tradicionalmente só, ao invés de eu tornar em percentual, eu torno ele em valores de graus. É só uma tradição das análises de sinais. Como eu estou falando de deslocamento de fase, vem do jargão de análise de sinais ou de equações periódicas em geral, que vai indicar o seguinte, o quanto as duas curvas que eu estou analisando estão defasadas, estão fora de fase em relação a uma em relação a outra. E aí eu torno esse valor em termos de graus, ou seja, eu normalizo por 360 o valor, mas a ideia é sempre a mesma. Só que aqui, ao invés de eu pegar a quantidade de frames que estão em paralelo ou não, aqui eu vou calcular são as máximas e as mínimas dessas duas curvas. Eu vou ver o quanto elas estão deslocadas. Então, no caso aqui da caminhada, o valor tem que ser baixo, ou seja, o tempo da energia cinética onde acontece a mínima de energia cinética com a mínima de energia potencial tem que ser pouca diferença. isso vai indicar o que, gente? Eu poderia pensar mínima com a mínima, elas teriam que estar deslocadas aqui 180 graus, por exemplo, mínima com a mínima, as duas mínimas. Elas têm que estar deslocadas em metade da fase, porque isso significa que se eu pegar uma curva na outra, o máximo dessa curva vai estar batendo com o mínimo dessa aqui. é um jogo matemático que a gente faz, mas ele indica esse deslocamento de fase. Quando na corrida é alto, significa que estão em fase e isso é ruim do ponto de vista pendular. Esse deslocamento de fase foi usado em sapos para descrever tipos de locomoção diferentes. É usado na caminhada patológica para indicar o quanto, de forma geral, estou pendular ou não e recentemente o professor Cavanha vai estudar em pessoas normais esses deslocamentos de fase, mas ele vai calcular dois pontos desse deslocamento de fase. Ele vai fazer o seguinte, ele vai calcular, só vamos primeiro entender aqui os gráficos, eu tenho aqui energia do centro de gravidade, centro de massa, que é a nossa energia externa, é o somatório das duas energias aquelas, que a gente usa lá para o cálculo do pêndulo, eu tenho as duas energias de fonte, que é a energia cinética, e lá na outra equação é a energia forward, e aqui a energia potencial, que eu poderia chamar também de energia vertical, essas duas energias aqui somadas ponto a ponto, elas me dão a energia externa essa. Elas estão, só foram tiradas um pouquinho aqui, foi zerado o valor mínimo para elas ficarem um pouco distantes, para não se sobrepor. Energia potencial sempre vai depender da referência onde eu boto zero. Mas de qualquer jeito, o que nos interessa são as variações de energia aqui. Vejam que elas estão bem em oposição de fase, energia cinética e energia potencial. De olho, parece que sim. Claro, quando a gente vai calcular isso matematicamente, a gente vai ver que tem um pouquinho de diferença. Nessa velocidade intermediária, opa, desculpa, aqui, nessa velocidade intermediária, vai aparecer o quê? Dois atrasos que o professor Cavanha vai chamar de alfa e beta. Um deles, esse TPK mínimo aqui, é o tempo de atraso da mínima de energia cinética com a máxima de potencial. Elas estão sobrepostas às curvas, a gente não vê nem a variação disso, porque elas estão muito sobrepostas nessa situação. Mas vejam aqui, agora, quando eu pego a máxima de energia cinética e a mínima de potencial, eu tenho uma certa distância, esse atraso aqui. Esse atraso aqui, esse aqui seria o... Quanto maior esse atraso aqui, eu estou menos em... Eu estou menos em deslocamento de fase. Isso que seria a indicação. Na caminhada, geralmente, é muito parecido. Mas o que ele vai achar? Ele vai achar uma série de coincidências físicas sobre uma velocidade intermediária, que é... Ah, não. 8.2. Tá certo. E aqui 5.6. Acho que está trocado. Deixa eu ver, gente. Eu estou com uma barra aqui de apresentação que está me atrapalhando. Ah, sim. Está trocado, gente. Desculpa. 1,56 metros por segundo é 5,6 do lance por hora. E aqui é 2.2, 2.3, vamos resumir, é 8.2. Então, aqui é a situação em que os... Aqui há uma série de coincidências físicas, que é o que está demonstrado aqui. A 5.6, que tem a ver com essa curva aqui, 5,6, eu tenho o trabalho forward igual que o trabalho vertical, eu tenho nessa situação o menor trabalho externo, que tem a ver com as variações, os incrementos positivos dessa curva aqui, de energia externa ou energia do centro de massa, alguns chamam, que vai me dar o trabalho externo, todos esses incrementos ao longo de um passo. É onde eu tenho também o maior recovery, menor trabalho externo, maior recovery, e onde alfa e beta são iguais. Eles não necessariamente são os menores, mas eles são iguais, esses dois atrasos, a mínima da cinética com a máxima de potencial e vice-versa aqui, os tempos se equivalem, que dá em torno de uns 5%. Muito bem, aqui, gente, eu tenho esses alfa e beta aqui, que eu chamo que são aqueles pequenos atrasos, ou chamados também de TPK mais, só que dividido pelo tempo do passo, pelo tempo da oscilação toda, normalizada. Ele vai achar uma certa concordância de vários fatores nessa velocidade intermediária, que vai me ajudar a entender o porquê que eu sou mais econômico aqui. É nessa velocidade intermediária onde eu vou ter o maior recovery e o menor trabalho externo. Então, de novo, fechando aquela raciocínio que a gente fez antes, trabalho externo e interno. Ou seja, essa semelhança de valores pequenos desses atrasos, desse deslocamento de fase, vai me indicar um recovery maior e vai explicar o trabalho externo menor e, consequentemente, o nosso gasto de energia menor nessas velocidades intermediárias. Aqui é relativamente alto, é 5,6 quilômetros por hora, que não é pouca coisa. É um pouquinho acima de vários valores. Isso aqui é em adultos mais altos. Isso fecharia e ainda teria algum errinho ali de meio quilômetro. Mas, em teoria, ele explica essa maior economia. Outra coisa que nós podemos fazer, que é usado na marcha patológica, é também analisar essa recuperação pendular ponto a ponto. Eu consigo calcular ao longo do passo como se dão essas trocas. Aí eu começo a chamar isso de transdução pendular. É um nome que tem um certo significado, mas é sempre a mesma ideia. é sempre uma ideia de transferência de energia. Eu só vou chamar de transdução pendular porque aí a gente sabe que nós estamos falando desse recovery ponto a ponto. Então, tem mais esse sentido. Nesse recovery pendular, eu, além de saber qual é a minha recuperação geral ao longo do passo, eu consigo saber em que fase do passo estou mais pendular ou não. Essa transdução pendular ajudou a entender um pouco mais o porquê de que forma, em mais detalhes, as mulheres africanas, negras, conseguiam carregar carga em cima da cabeça sem gastar mais energia. foi um caso famoso dos estudos de locomoção dos anos 80, que saiu na Nature, na Science, também teve trabalho, e começou a mostrar esse ajuste de locomoção frente a uma restrição muito grande. O que acontece? Populações da África que tinham problemas de acesso à água, muitas vezes, têm que caminhar muitos quilômetros para carregar carga, e elas carregavam em cima da cabeça. Isso se usa no Brasil também, ainda em alguns lugares do interior do Brasil, etc. Em outros países se usa esse carregamento de carga sobre a cabeça. Muitas vezes, se bota um pano e se bota ali. Às vezes, as mulheres caminhando, só apoiando com a mão, aparece muita foto disso. Bom, o que acontece? Nesses povos, onde essas mulheres faziam essa prática constantemente, durante muitos anos, como algo aprendido desde criança, etc., o que apareceu? Apareceu o fenômeno do free ride, que se chama, que é o tipo passe livre, que eu traduzi, mas não sei se é o melhor termo, também é pouco usado em português, que seria o seguinte, eu carregar carga sem aumentar meu gasto energético. Então, eu carrego aquela carga sem pagar energeticamente. O meu custo permanece igual ao valor de 100 carga. Esse é o mistério, e foi isso que chamou tanto a atenção nos primeiros estudos, mas só energéticos. Bom, o que acontece? Em 92, o professor Cavanha, com esse mesmo grupo ali de pesquisadores, eles vão estudar, primeiro eles vão ver que o recovery é melhorado, eles comparam essas mulheres africanas com grupos controle europeias que não tinham o costume de carregar carga, e nas europeias, no grupo controle, acontece o que era esperado, tu aumenta 10% de peso da massa em relação à massa corporal em cima da cabeça, o gasto energético nelas aumentava a 10%. Nas africanas, não. Nas africanas, o custo se mantinha igual ao sem peso. Bom, eles foram ver que isso coincidia com o recovery. Eles sabiam que, conseguiram dar essa mensagem, olha, as africanas carregam essa carga a mais porque elas melhoram o recovery. Em 92, eles vão usar a transdução pendular para entender em que fase da marcha é que elas fazem isso. e é na fase descendente. Quando elas estão no ponto mais alto ali do apoio simples e começam a reduzir a altura do passo, o que acontece? Ali eu tenho maior energia potencial e vou ganhando energia cinética. Eu acelero o passo, eu faço aquele movimento de uma leve aceleração e desaceleração. Quando eu tenho essa fase onde a energia potencial cai e a energia cinética aumenta, elas melhoravam o mecanismo pendular a uma taxa que mais ou menos se ajustava com aquele aumento de gasto energético que elas deveriam ter. E elas não o fazem porque elas otimizam esse pêndulo invertido. Isso confirma, esse estudo clássico confirmou o papel do recovery sobre a energética de locomoção e explicou também em detalhes o que elas tinham. Embora não se saiba ainda exatamente as questões de controle muscular mais exato ou do sistema nervoso para ajustar a técnica para conseguir esse efeito que a gente vê ou dessa forma aqui ou dessa forma aqui com R20 que é uma outra forma de calcular o recovery ao longo do passo. Qualquer forma é sempre nessa fase que eu chamo de descendente da oscilação das energias do centro de massa só para entender mais na prática que fase é do passo mas se ajusta então mostra o potencial disso. Outro estudo que se utiliza do recovery para entender um pouco sobre a energética é a parte dos estudos de caminhada nórdica onde eu participei tem a ver com meus primeiros estudos meu primeiro pós-doc que eu fiz em 2009 em Rovereto e anos depois a gente foi publicar os trabalhos e fazendo um resumo um pouco aqui o que acontece só para vocês entenderem quando eu uso bastões as minhas variações de energia com o bastão são maiores do que sem bastão meu comprimento de passada é maior quando eu uso bastão e eu acabo oscilando mais meu centro de massa e minhas variações de energia potencial e cinética são maiores eu sou mais ondulante eu poderia até dizer saltitante mas é perigoso porque não tem salto eu só sou mais oscilante mais dinâmica a minha mar com bastões ok bom o que a gente viu é que embora eu tenha essas maiores oscilações com os bastões a minha oscilação de energias aqui é mais alinhada do que sem bastões eu consigo aliar a minha mínima com a minha máxima aqui na situação com o bastão que a linha preta achei aqui melhor estão mais alinhados do que sem bastão sem bastão estou meio desalinhado isso mostra que aqui eu tenho um deslocamento de fase que não é ideal e aí o que acontece isso ajuda a explicar o seguinte embora minhas variações de energia sejam maior com bastão o trabalho externo resultante disso não é diferente porque o meu recovery está melhorado com bastão essa que é a justificativa então na verdade só compensa isso eu sou mais oscilante nas energias meu trabalho externo é igual como assim tem algo errado não, não está errado o recovery ele está mais sintonizado aqui as curvas em deslocamento de fase estão melhores quando eu uso bastões eu otimizo essas trocas de energia e aquelas variações que são maiores eu acabo compensando e tornando sem diferença o trabalho externo mas só tem que lembrar de uma coisa gente isso aqui explica esse raciocínio essa parte do mecanismo de trabalho externo com recovery e é assim como eu acabei de dizer o trabalho externo são semelhantes com e sem bastão em pessoas normais são semelhantes embora as variações de energia sejam maior com bastão porque o pêndulo invertido está mais otimizado essa é a mensagem mas quando eu falo lá da minha energética total custo de transporte de caminhada aí aparece uma outra coisa o custo de transporte com bastões é maior eu gasto mais energia por metro percorrido usando bastões eu sou menos econômico isso é uma coisa que chama atenção que as pessoas se sentem mais seguras as pessoas que fazem caminhada em terreno alternativo montanha etc gostam de usar bastões bom tem um certo paradoxo ali aqui entra uma análise integrativa maior porque o trabalho externo não explica isso como eu acabei de dizer o trabalho externo é igual por aquele mecanismo lá que eu falei para vocês a questão é que eu não gero só trabalho externo eu também gero trabalho interno e aí não tem pêndulo que salve o trabalho externo o trabalho interno devido especialmente ao movimento de braços que é maior é bem mais amplo eu taco mais força no bastão como força propulsiva para a locomoção faz eu pagar o preço disso gastando um pouco mais de energia inclusive de modo menos eficiente porque a musculatura de braço ela é menos eficiente que de perna é o mesmo raciocínio dos esquiadores que usam braço e é um pouco menos eficiente por causa que tem mais fibras glicolíticas do que perna etc e também questões de transmissão mas resumindo acaba que se a gente quiser também falar lá da caminhada nórdica de modo geral eu gasto mais energia na caminhada nórdica por causa do trabalho interno não trabalho externo trabalho externo é anulado esse efeito que poderia ser maior por causa de um recolver maior isso acaba que não resolve o problema de economia eu seria mais tendo lar com bastões mas não me ajuda em nada porque eu continuo gastando mais energia com bastão por causa do trabalho interno um pouquinho mais complicado mas esse é o raciocínio é isso aí dúvidas gente sobre o essa última explicação que eu sei que ela joga um pouquinho eu não sei em dado momento gente é importante a gente lembrar dessas coisas assim em caminhada normal sem bastão o trabalho externo é um fator mais importante que explica a energética de caminhada porque está ligado ao mecanismo pendular o trabalho interno ele não ele não ajuda a explicar ele não é determinante mas claro que isso pode mudar por exemplo em situações patológicas quando eu tenho uma patologia que me faz girar a perna caminhar de modo que eu elevo a perna por causa de um problema de uma ataxia o trabalho interno pode aparecer como determinante nesses casos foi o que aconteceu por exemplo num estudo nosso que está publicado em 2020 o mestrado da Clarissa em sujeitos com acidente vascular encefálico esquêmico eles tinham aquele padrão de lateral de caminhada onde a perna é colocada dessa forma por causa da falta de função de dorso flexores etc e a gente avaliou ali que o trabalho interno vertical ali era muito grande claro é algo até esperado mas a gente conseguiu determinar casos específicos e explicar que a energética é piorada porque eles tem que fazer essa função de trabalho interno maior mas lembrando na marcha normal quando não tem patologia o fator principal que explica a melhor energética de caminhada e aquela velocidade ótima aquela curva que eu brinco que é a única curva que eu sei fazer é devido ao trabalho externo e devido consequentemente ao recover ele explica a velocidade ótima de caminhada normal vamos chamar assim tem uma pergunta diga se eu tomo um chimarrão parece pode ser que seja meio óbvio mas é que eu acabei perdendo ali um pouquinho esses essas análises que tu passou é somente para o mecanismo pendular da marcha não se enquadraria no mecanismo da corrida eu acho é exatamente essas análises eu digo de congruência recovery phase shift é não para corrida não na corrida quando a gente começa a correr o nosso pêndulo se torna de 5% para menos ele impacta pouco na energética até tem estudos no meu doutorado eu fiz umas coisas mais complicadas mostrando que tem um pouco de pêndulo quando eu corro mas é sempre uma coisa secundária ele não é predominante agora tem variáveis que eu posso olhar o contrário é só olhar o meio por exemplo do deslocamento de fase o deslocamento de fase a gente viu ali eu vi no detalhe aqui da caminhada nórdica está mais alinhado com o bastão e o pêndulo acaba sendo maior com o bastão tá fechou agora se eu quisesse pensar na corrida eu poderia olhar o que ia acontecer uma dessas curvas ia se deslocar elas iam ficar em paralelo como é o caso da corrida e aí eu poderia analisar isso também ver o quanto elas estão em fase essa é uma das determinantes do mecanismo elástico depois a gente vai ver também mas é um caso só não tem a ver só porque é o outro lado da moeda digamos assim mas em geral todas essas outras variáveis não interessam tanto na corrida o que vai interessar na corrida é um outro mecanismo que vai ser principal que é o mecanismo elástico nós vamos ver depois quais são as determinantes dele também é isso aí ok pessoal mais dúvidas tranquilo tem uma pergunta diga não está no teu slide mas se tu puder falar um pouquinho desse último estudo do Cavani Elegramandi daquela variável tal Friction tal Frictions que ele traz nesse artigo pode falar um pouquinho do estudo do professor Minetti do Cavani Elegramandi do último figura 4 do artigo dele Ah tá entendi é outra coisa É o tal Frictions ali eu vou tirar aqui eu só vou abrir o artigo tá é do apoio simples apoio duplo ali vocês estão vendo o meu pdf não às vezes ele sai do meu sedentarismo o professor Cavani sempre tem como complicar um pouco né tu acha que não está complicado o suficiente ele sempre vai mais além vou diminuir um pouquinho aqui pra ver se eu enxergo tá cortando talvez esteja pra vocês é o que que é aqui essa figura é bem complicadinha mas tá pra começar ele o que que ele faz tá ele vai calcular as frações de período de passo né durante o apoio simples contato simples tá o sc seria o simple contato e aqui dople contato duplo contato então lembrando que a caminhada tem essa oscilação né duplo contato apoio simples duplo contato apoio simples e assim vai então ele vai calcular essas fases tá como uma fração do passo do tau aqui que é o passo e ele vai achar essa essa semelhança de novo nessa velocidade ele vai ver que elas estão realmente com se rebatendo aqui entre esses dois exatamente nessa velocidade que também coincide com o t down e t up que é o tempo de oscilação do corpo se deslocando pra baixo e pra cima né o que que isso aqui vai mostrar que eles são exatamente 0,5 t down e t up tá como fração do passo isso significa que é 50% exatamente igual o tempo de oscilação do meu corpo pra baixo quando ele se deslocando pra baixo e se deslocando pra cima ele vai ele vai notar essa essa coincidência de novo naquela situação onde o trabalho externo é menor né onde o recovery é maior os tempos de oscilação do corpo pra baixo e pra cima são iguais isso vai mostrar pra ele sempre vai chamar atenção porque vai mostrar que esse modelo físico que explica a economia de caminhada ele parece se parece mais com um pêndulo invertido então tudo que possa se parecer com um pêndulo ideal por exemplo no pêndulo ideal o tempo de queda desse corpo tem que ser exatamente igual ao tempo de subida desse corpo quanto mais exato for mais o pêndulo é perfeito são parâmetros mecânicos que mostram essa otimização do pêndulo e ele nota que no corpo humano embora a gente seja longe de ser um modelo ideal a gente alcança essa 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 coincidência de valores nessa situação tá mas é um pouquinho complicado porque vai no detalhe do detalhe ele pega alguns outros parâmetros ele vai entender bem esse modelo mecânico nas suas variáveis de velocidade posição etc ele vai começar a observar os fatores que podem explicar esse maior pêndulo ou menor nesse caso fechou a conta que não é sempre o tempo de queda exatamente igual ao tempo de subida que seria igual ao modelo ideal pendular eu poderia avaliar isso nos meus pacientes pacientes que tem alguma restrição no caso do Henrique lá que está estudando a caminhada caminhada nórdica em Parkinson tem dois fatores ali atuando ele poderia ver se essa semelhança né Henrique acontece também nos Parkinson ou não é isso aí que queria dizer mas eu nem ia botar essa figura tá gente é culpa do Henrique agora são fatores paralelos que ajudam a entender esse mecanismo pendular em mais detalhes mas ao contrário obrigado Henrique pela pergunta vamos lá gente transdução pendular aqui sim eu tenho uma função é uma função do tempo e vai ser em outras palavras vai ser aquele cálculo do pêndulo só que ponto a ponto vai ser instante a instante vai ser calculado e o resultado dessa transdução é essa análise aqui ou cumulativa ou pontual mesmo e aqui a gente viu no caso dos estudos com as africanas né e explica que a maior transdução nessa fase descendente né do centro de massa na fase de trajetória descendente teria essa ideia quando o corpo tá caindo né então eu tô no ponto mais alto metade do meu apoio simples e começa a cair o centro de massa eu perco energia potencial e ganho cinética né reacelera nessa fase aí que que é que as mulheres essas acostumadas a carregar carga conseguem ter uma vantagem energética e elas acabam não gastando mais energia até 20% tá do peso corporal então se elas pesam lá 100kg até 20kg elas conseguem elas botam 20kg na cabeça e elas gastam a mesma quantidade de energia como se não tivesse né acima de 20% o custo aumenta aí não consegue ter tanta mas até 20% é bastante coisa chama muito atenção muito bem tentei botar em modo de apresentação mas deu uma vamos lá pessoal vamos falar da ah eu vou dar uma parada aqui aí a gente eu tento ser um pouco pedagógico nesse vídeo encerramos aqui a parte de mecanismo pendular depois do intervalo a gente volta falando do mecanismo elástico tá eu faço esse break aí a gente já aí pelo menos tem um videozinho só do da parte pendular ali ok tranquilo gente deixa eu ver voltamos 9 e 50 tá 10 10 para as 10 10 para as 10 estamos de volta bom descanso aí gente estendo aí o joelho dei uma caminhadinha e já voltamos tchau tchau e aí a gente vai Obrigado.